Mais um vídeo aqui no nosso canal, e hoje você vai conhecer a história de vida e como está o cantor Sérgio Reis, dono de grandes sucessos da música. Mas antes, deixe o seu like, o seu gostei aí embaixo. Com o seu gostei, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Sérgio Bavani, mais conhecido como Sérgio Reis, nasceu no bairro de Santana, em São Paulo. Dono de uma voz potente, Sérgio começou a tocar instrumentos ainda na infância, tendo grande influência de seu pai, que o presenteou com um pandeiro quando Sérgio tinha apenas 7 anos de idade. O cantor iniciou sua carreira na adolescência, se apresentando em bares e casas noturnas, acompanhado de uma viola que também ganhou de seu pai. No final da década de 50, já depois de passar pela rádio e TV, foi quando Sérgio fez um teste na gravadora Chantecler, e foi aprovado. Nessa época, ele usava seu nome como Johnny Johnson, que logo foi rejeitado por um produtor da gravadora. Foi aí que Sérgio adotou o sobrenome Reis, que era de sua mãe. Após ser aprovado, Sérgio seguiu carreira como contratado, fazendo vários shows pelo Brasil, além de continuar se apresentando em bares e boates. Em 61, ele gravou seu primeiro disco, com as canções Enganadora e Será. No ano seguinte, Sérgio lançou seu segundo compacto simples, e logo após, chegou até mesmo a lançar um disco pela gravadora Continental. Apesar dos diversos trabalhos, foi apenas em 67 que o cantor ganhou reconhecimento nacional. Justamente com o movimento da jovem guarda, o cantor passou a ser constante na TV, e fez grande sucesso com a canção de sua autoria, intitulada como Coração de Papel em 67. Canção essa, que virou um clássico do Ye Ye Ye, que concedeu a Sérgio o troféu Chico Viola na época. Com cada vez mais sucesso na jovem guarda, Sérgio despontou, e logo em seguida, em 67, lançou seu primeiro LP pela Odeon, tendo como outro destaque a canção Amor Nada Mais. Se você pensa que meu coração é de papel... Dois anos depois do primeiro LP, veio o segundo, com o nome Anjo Caído, porém sem grande repercussão comercial. Ocupado com shows e com casamento, nos anos seguintes, Sérgio foi menos ativo no mercado fonográfico, e apenas em 72, foi quando o artista retornou de vez ao cenário musical, desta vez mais focado no estilo sertanejo. Logo o cantor estourou nas paradas, com a canção Menino da Gai. Com sucesso, logo no ano seguinte, Sérgio trouxe o terceiro álbum de estúdio, que foi grande destaque, com as músicas Eu Sei Que Vai Chegar A Hora, e O Menino da Porteira. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino... Posteriormente, Sérgio trouxe o disco João de Barro, sucesso com a canção Título. Em 75, com a LP Saudades da Minha Terra, veio uma série de canções de destaque, como Cavalo Preto, Saudades da Minha Terra, Chico Mineiro, Xalana e Poeira. Vai levantando poeira, poeira vermelha... No ano seguinte, já com o disco Retrato do Meu Sertão, Sérgio Reis ganhou destaque em canções como Serafim e Seus Filhos, Tristeza do Jeca e Disco Voador. Os homens do nosso planeta dão a impressão que já não tem mais crença. Ainda em 76, com um grande sucesso na música e cada vez mais reconhecimento, Sérgio Reis fez sua estreia nos cinemas, atuando no filme O Menino da Porteira. O cantor ainda participou do filme Mágua de Boiadeiro e lançou mais alguns discos. A década de 80 foi uma época de muito sucesso do cantor. Logo no início, em 81, ele lançou um disco com suas canções mais populares, chamado O Melhor de Sérgio Reis, o que lhe rendeu mais de um milhão de cópias vendidas. Ainda em 81, ele trouxe o LP Boiadeiro Errante, grande sucesso com a canção título e com a música Filho Adotivo. Com sacrifício, eu criei meus sete filhos... No ano seguinte, em 82, além de trazer o LP A Sanfona do Menino, Sérgio ainda estreou nas novelas, atuando como Diogo no folhetim global Paraíso. Em 83, veio um dos maiores sucessos do cantor, a canção Panela Velha. Não interessa se ela é coroa, Panela Velha é que faz comida boa. Ainda em 83, Sérgio atuou no filme O Filho Adotivo. Ele continuou lançando vários discos. Na década de 80, ele lançou mais alguns discos, tendo sucessos como Adeus Mariana, Lá no Pé da Serra e Pinga Nimin, além de participar da novela Fera Radical. Nessa casa tem goteira, pinga nimin, pinga nimin. Na década de 90, Sérgio continuou ativo, lançando mais de 5 álbuns de estúdio novos com vários destaques, como Tocando em Frente e Rédeas do Poçante. Além da música, o cantor também foi mais ativo na TV, desta vez aparecendo em um total de 4 produções, atuando em Pantanal, A História de Ana Raio e Zé Trovão e O Rei do Gado. Na década de 2000, Sérgio lançou diversos trabalhos novos. Em 2003, trouxe seu primeiro DVD. Completou 50 anos de carreira e foi o vencedor do Grammy Latino duas vezes, além de aparecer em três novelas, como Encana Vial de Paixões, Bicho do Mato e a segunda versão de Paraíso. Em 2010, mesmo ano que lançou o CD Amizade Sincera, Sérgio decidiu seguir carreira política e lançou-se candidato a deputado federal em Minas Gerais, mas desistiu da disputa. Em 2014, ele concorreu ao mesmo cargo, desta vez pelo PR de São Paulo, sendo eleito com mais de 45 mil votos, ficando no cargo entre 2015 e 2018, tendo que sair por conta de problemas de saúde. Durante esse período, ele foi novamente vencedor do Grammy, pelo disco Questão de Tempo em 2014 e pelo disco Amizade Sincera 2 em 2015. Muitos não sabem, mas em 2012, Sérgio Reis passou por um momento delicado em sua carreira. Na época, ele sofreu um acidente durante um show, em um festival realizado na cidade de Três Marias, Minas Gerais. Sérgio caiu do palco após perder subitamente a consciência. Na ocasião, o cantor teve duas costelas fraturadas e ficou alguns dias internado em um hospital de Belo Horizonte. Antes disso, em 2002, o cantor já havia sofrido um AVC. Em 2009, teve que passar por uma angioplastia. Em 2018, ele passou por problemas parecidos e foi internado mais de uma vez para tratar da saúde. No mesmo ano, foi publicada sua biografia oficial, intitulada como Uma Vida de Talento. Com mais de 60 anos de carreira, mais de 100 discos lançados e milhões de cópias vendidas, Sérgio Reis com certeza se consagrou na história da música. Atualmente, Sérgio tem 80 anos. Ele é casado com Ângela Márcia desde 2008 e tem dois filhos. Antes do casamento com Ângela, Sérgio manteve união por mais de 30 anos com a professora Ruth Bavani, mãe de seus dois filhos, Márcio Sérgio e Paulo Augusto. Sérgio Reis ainda tem três netos. Hoje em dia, Sérgio está isolado em sua casa em São Paulo. O cantor já está vacinado contra a Covid-19. E em seu mais recente trabalho, ele fez uma live no YouTube em dezembro do ano passado. E pra você, qual é a música mais marcante do cantor? Você ainda ouve as músicas dele? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às sete da noite. Veja também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nesse e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.